Fala galera tranquilidade, bom no vídeo de hoje fiz aqui uma lista com 5 corais softs bem legais pra você estar adquirindo e estar colocando aí em seu aquário, ok? Então confira nossa lista até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreva-se no canal e compartilhe aí com seu amigo, ok? Muito obrigado, roda a vinheta, vamos lá! Ele que ao colocar no seu aquário, encontre um bom local e deixe-o sozinho, manuseie ele o mínimo possível, pois o manuseio excessivo pode acabar danificando Uma vez estabelecidos, eles são bastante resistentes, não tão sensíveis quanto aos requisitos iniciais Gostam de iluminação média a alta, a movimentação da água tem que ser de média a forte, isso é muito importante A qualidade da água deve ser mantida alta, com uma temperatura bastante moderada, em torno entre 23 a 26 graus Embora o coral de couro busque suas necessidades nutricionais em mais de um lugar, sua principal fonte de energia vem das ocentelas Que fornecem aos corais um fluxo constante de energias e nutrientes Uma fonte secundária de alimento vem do microplâncton e outros alimentos filtrados que o coral de couro prende em seus tentáculos As chênias pertencem ao grupo de corais moles, ou no caso, softs Preferem águas mais frias, porém devem ser mantidas em temperaturas de entre 24 a 27 graus É um coral que exige iluminação forte, e que não curte o fluxo de água diretamente sobre ela Mas tem que haver circulação moderada, pois são animais filtrantes Não é agressivo em relação a outros corais, sua manutenção é fácil, sendo indicada às aquaristas iniciantes O coral clubes papaya é um soft, de dificuldade média, é recomendado para aquaristas com maiores experiências Gosta de iluminação baixa média e se adapta à circulação média É um coral que se submetido a condições de águas semelhantes a de um recife de corais Pode se tornar grandes colônias, bastante pulsantes e coloridas É um coral originário da Indonésia, fácil de se manter e indicado para iniciantes Seu temperamento é pacífico, e ele não oferece nenhuma ameaça aos corais mais próximos Para este daqui, a iluminação pode variar de moderada até alta, e o fluxo de água de média até forte É um coral que curte bastante, se posicionado na metade do aquário até mesmo ao substrato Com temperaturas entre 24 a 27 graus Com reserva alcalina entre 8 e 12 O pH da água deve estar entre 8.1 a 8.4 E salinidade variante de 1023 a 1025 Para auxiliar no desenvolvimento, alguns suplementos podem ser utilizados como iodo e elementos traços Bom pessoal, então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa lista Se gostaram, deixe seu like aí, comente embaixo o que você achar Se você quiser um parte 2 aqui dessa lista, comente aí sugestões de corais que você queira que a gente adicione Então deixe seu like aí, comente, compartilhe essa informação com seu amigo Que está querendo adicionar aí corais diferenciados no seu aquário E dar uma cara bem legal aí ao seu display Então muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!